A Presidência da República foi palco este domingo, dia da mulher cabo-verdiana, do lançamento da segunda antologia Mulheres e Seus Destinos. Um projeto de cariz socioliterário que reúne escritos de mais de 200 mulheres nacionais e estrangeiras. As receitas da venda desta edição revertem-se a favor do Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais em São Vicente. Da aparência inocente, terno e serena, peça com sorriso nos dados, boçura no rosto e bondada no olhar. Entre cânticos e leituras, foi dada à estampa, no dia da mulher cabo-verdiana, a segunda antologia Mulheres e Seus Destinos. Um projeto literário que reúne escritos de mais de duas centenas de mulheres de várias partes do mundo. Uma participação que superou as expectativas da mentora do projeto. Temos participação de 241 mulheres de 18 nacionalidades, portanto, de Santo Antônio Aba Álvaro, dos quatro cantos do mundo, da nossa diáspora e mulheres que deixaram escritos os seus sentimentos, as suas emoções, as suas vivências, tristezas, alegrias, enfim, um embrólio de emoções. Lena Marçal destaca o estímulo que este projeto tem estado a despertar nas mulheres que vão descobrindo as suas veias literárias. Somente 72 mulheres que participaram no primeiro volume, participaram no segundo. Quer dizer que nós tivemos mais ou menos 168 mulheres, novas participantes, que se envolveram neste projeto. Daí, portanto, o sucesso também deste segundo volume é termos novas mulheres, novas participantes e pessoas que estão a entrar no mundo literário pela primeira vez ou que estão a escrever uma poesia, um conto ou uma prosa pela primeira vez. Todas as receitas da venda desta antologia, bem como deste quadro oferecido pela artista plástica Leomar, revertem-se para o Centro de Acolhimento de Crianças com Vulnerabilidades Especiais em São Vicente. A apresentação da obra esteve a cargo da escritora Augusta Évora e da jurista e deputada Mircea Delgado. O evento foi precedido por um sarau cultural onde não faltaram música, dança e poesia.